Fred Silva Quando eu te vi Eu gostei Quando eu te vi Gostei também E a cantada que eu te dei Não sei Estava temendo Calma, você foi Até mais ou menos Quando eu fui te deixar Percei Eu te abracei, te amei Aquela noite falando De estrelas Prometi ligar E você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo o tantam Assim, assim, assim Assim, assim T amo o tantam Assim, assim, assim Assim, assim Quando eu te vi Eu gostei Quando eu te vi Gostei também E a cantada que eu te dei Não sei, estava tremendo Calma, você foi Até mais ou menos Quando eu fui te beijar Beijei Te abracei, te amei Aquela noite falando de estrelas Eu prometi, clica, alegou E você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor? Te amo, tatam, assim Te amo, tatam, assim Te amo, tatam, assim Assim, assim, assim Te amo, tatam, assim Te amo, tatam, assim Te amo, tatam, assim Assim, assim Assim, assim Te amo muito Te amo mais Te amo muito, 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 muito mais Te amo muito, muito, muito do tamanho do mundo Muito, muito do tamanho do universo e um pouco mais Te amo muito, te amo mais Te amo muito, 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 muito mais Te amo muito do tamanho, do tamanho do mundo Muito Amém.